por crianças, pode ser uma bobagem que a criança pensou, pode ser também uma lua briga, uma lua cheia, mas o sonho sonhado com criança tem muito a ver. Crianças são puras, são maravilhosas e o sonho sonhado por uma criança assim de seis, sete, oito, nove anos, ela pode estar dando um alerta para você, pode estar dando um alerta para você se acordar. É como uma criança que sonhou que estava, toda a família estava em uma montanha russa. Então, aparentemente, é um sonho bobo, mas montanha russa significa um momento de instabilidade, um momento de apreensão e tudo isso aconteceu. Agora a pessoa não reagiu, não reagiu. Então, a criança sonhou na montanha russa, montanha russa, uma roda gigante. A montanha russa, no sonho, representa um momento de instabilidade, de incerteza, de grandes emoções. E geralmente são emoções ruins. Então, a gente tem que prestar atenção nos sonhos das crianças. E repreender se a gente olhar e ver que o sonho mostra coisa ruim. E não faz nada. Aí, pá, que não leva na cabeça, rapaz. Foi Deus, pastor? Não foi Deus. O sonho avisa já para evitar. O sonho de faraó não foi evitado? A seca não foi evitada, mas a morte foi. Então, os sonhos que criança pode ter, mamãe, papai, sonhei com... Aí você dá uma olhada. Pode ser um pesadelo, pode ser muita coisa. Mas, por via das dúvidas, vamos quebrar e vamos fazer os rituais para impedir. No mínimo, ore o Pai Nosso. No mínimo, ore o Pai Nosso. Sangue de Cristo tem poder. Não é só apenas dizer assim, sangue de Cristo rapazes, rapazes. Não, você tem que entrar em batalha. Passe por longe, que Deus me dê sabedoria, tal. Os sonhos avisam. Nós é que é tutuca. Nós é tutuca, assim. Papai, sonhei com a montanha-russa. Foi? Assim, a gente dizia. Foi mesmo? Foi. É. 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 Ai, isso é ruim, ruim. Não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Então, é porque... Oi? Ó, o outro no gato, o outro no peixe. O outro no gato, o outro no peixe. E, em nome de Jesus, repreender todo o mal. Tá? Ok? E aí?